E aí, agora dá pra pegar os entornos. Agora dá pra pegar os seus entornos, que você gosta de lá. É o único que eu tenho, eu tenho que personalizar os caras. Beleza. Eu vou até postar cenzão em mim. Eu vou postar dezão em mim, entendeu? Vou postar cenzão em você, vai. Cadê o Leandro? Leandro, postei em todo mundo. Vou até postar, cadê o cara? Ah, o cara saiu. Postei, o cara saiu? Ah, o cara saiu, só tá nós três, cara. Então tá fácil pra mim. O Leandro usa aquelas correntonas de ouro, paus, tem cação, mano. Parece uma bicha louca. Eu sou o único judiado, velho. Vamos embora, então. Eu tô amassada. Quem derrubou, eu não vejo conta no banco. Será que é as pistas do lado ainda, hein? Ah, por que vocês não me falaram também que eu ia pegar os entornos, cara? Aqui vai ficar GG pra mim. Roda ele, Roda ele. Só vai. Aí, ó. Roda ele, Roda ele. Sai fora, Lucas. Sai fora, Lucas. Sai fora, Lucas. Ai, ai. Segura, ai. Segura na placa. Segura na placa. Na placa, na placa. Pode mandar lá embaixo. Calma, Leandro. Calma, Leandro. Ei, Lucas. Vamos lá, Leandro. Vai. Eita. Cara, cuzão, velho. Tô correndo. Foi sem querer, cara. Foi sem querer. Tô com tudo em torno, vai. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Passei no cocô aqui. Artil, artil primeiro. Figuei em último aqui, ó. Meu carro capotou. Esperem que vocês estão fazendo sacanagem. Ai, caramba. Meu Deus. Tá, Jô. Eu tava jogando na moral e vocês vieram me rodarem. Olha o moral de bandida. Ai, ai, ai. Olha o Leandro metendo louco aí de novo, ó. Vai chegar. Vai chegar. Quem é você, hein, Leandro? Ô, Lucas. Desse primeiro lugar não te pertence. Ô, Lucas. Tem um T20 aqui. Você tá fazendo um T20 aqui, Lucas? Ah, o T20 capotou, né, Leandro? O T20 passa aqui, velho. Tá bom. Me esperem, amigos. Vamos conversar. Uma treta do louco aí. Avisa. Eita. Caramba, velho. Eu não fichão mesmo, hein? Deu uma travada. Deu uma travada monstra aqui pra mim. Não, não. Não, não. Ah, não. Aí já era, né? Quando eu tinha sete anos, eu tava sentindo tudo lag, assim, cara. Ah, velho. Caramba, meu carro mais capota. Ganha. Ganha que é explodir mais o carro, demorou. Meu carro mais capota do que tudo. É, o cara fez um bagulho aí só pra rodar carro, velho. Não, não. Eita, porra. Velho, Leandro, pelo amor de Deus. Eu tenho realmente calculado. Tira esse Lucas do primeiro lugar, Leandro. Olha, que isso te fudeu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. É a intenção lá do que eu nem gravou isso. Meu Deus. O que? Eu não me, não vi. Eu tô lá, cara. Lá embaixo. Leandro é sujo, cara. Leandro é sujo. Tá. Tá querendo o mal da minha vida. Ah, velho. Vai pro inferno, cara. Só por Deus, Pereira. Volta. Pera aí. Ai, 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 ai. Ai, ai. Que legal, Lip. Porque a Rockstar me liberou. Ô, Leandro, você vai... A gente só que faz gol ali naquele golzinho ali com a bola. Ganha um bônus aí de corrida, tá ligado? Se teleporta lá pra frente se você acertar a bola dentro do gol. É? É. Cinta aí. Pera aí que eu vou voltar lá. Nossa. Lucas Rock Games está em primeiro lugar. Previsível, previsível, previsível essa trap aí. Ah, tá. Que trap? Eu não vi trap nenhum ali. Calma, calma teu coração. Calma teu core, hein? Ah, sim. Morreu. Meu carro não para de rodar, não, cara. Olha... Que isso, Leandro? Não, o que que ele está fazendo aqui? Ué, Lucas, que isso? Roda ele, roda ele. Ah, não. Roda, roda de equipe. Roda, roda, Jiquiti. Roda, roda. Jiquiti. Ótimo, viu? Espera aí. Volta aqui, bananinha. Cuidado com a plaquinha aí, tá, Leandro? Aqui, bananinha. Caramba de bananinha é essa? Precisa, precisa. O que ele vai errar? Ai, 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 ai. Ah, Leandro. O Leandro... Rodadinha de tese. O Leandro, galera, para quem não sabe, o Leandro consegue fazer a gente errar através do mod que ele está usando. O mod psicológico. Ai, caramba! Sofre! Olha lá, olha lá, olha lá. Bruta! Caramba, viadão. Você sabia já, né? Você já gravou já, né? Cadê meu Deus? Quem adiciona as corridas é o Leandro. Aí ele tem essas corridas. Eu, né? Ô, Lucas, você está em último lugar, mas você é nosso amigo, cara. Conversa com a gente. Eu estou isolado aqui, pô. Me isolado! O Leandro está embrasado aqui, Tatia. Nem embrasado não, porque você vai se machucar aí, pô. Leandro, é para você deixar eu ganhar igual na outra não, tá bom? Não, não. Tem aqui já está combinado, viu, galera? Aqui está tudo do jeito, já. Está tudo pago. Está mais combinado que o futebol, velho. Está mais combinado do que o jogo do Corinthians. Pô, cara, aquele jogo do Brasil lá foi... Nossa, meu coração quase parou. Falou, Leandro. Valeu, valeu, valeu. Tá combinado. Esqueceu essa parte ali? E agora? E agora? Leandro, seu sacando. Eu quero assim aí, você na minha frente. Eu quero você aí, ó. Você está querendo me rodar, Leandro? Ô, Leandro. Você fez nada? Caramba. Caramba, Leandro. Ô, Leandro. Sai fora, Leandro. Você tem idade sem puxilho. Espera aí, Leandro. Tirar outra vermelha aqui. Abriu. Isso aqui, bananinha. Sai fora, Leandro. Por que bananinha, chato? Eu não entendi o bananinha. Nossa, eu bateu bem no pique. Eu não entendi esse do bananinha aí. Aí, vamos empurrar a bola aqui, caramba. Ai, bati. Bati, bati. E é o show da luz, né? Bati, bati. Vou trabalhar com o puto. Você está chegando, Leandro? É porque você canta igualzinho, né? Você está chegando, Leandro? Está aproximando? Ô, se eu sei se... Não, até agora não. Eu não deu ruim ali atrás. Eu não ia ali na bolinha. Que pressão. De novo, de novo, hein? Aí, cara, eu acho que alguém vai ganhar, tá ligado? Eu acho que alguém vai ganhar essa corrida aqui, entendeu? Ninguém vai ganhar. Eu acho que alguém vai ganhar, tá ligado? 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 Eu acho que alguém vai ganhar, tá ligado?